Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, primeiramente esse mês de maio é o mês do meu aniversário, tá gente? Em comemoração, deixa eu endireitar aqui a tela. Bom, em comemoração é o meu aniversário. Quem ganha o presente aqui no meu canal não sou eu, e sim todas as minhas inscritas e todos os meus inscritos. Mas como maio, gente, já tem aquela tradição de ser o mês das noivas, é o mês das mães, o que eu decidi? Eu decidi que eu vou fazer esporadicamente, como vocês já estão até acostumando aqui no meu canal, eu vou lançar vídeos temáticos, com uma pegada assim mais voltada às minhas inscritas, ao meu público feminino. Então, eu decidi criar vários vídeos temáticos e trazer aqui pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem, porque são vídeos que eu vou fazer com muito amor, muito carinho e muita vontade, porque tem que ter vontade pra fazer, né? E ainda tá um pouquinho gripadinho, a garganta, vocês podem perceber que a voz ainda tá levemente rouca, mas nada que atrapalhe esse primeiro vídeo, que se chama Perfumes que Exalam Aromas Florais. Eu espero que vocês gostem, são os meus perfumes com aquela pegada mais floral, tá? E antes de começar, eu quero dedicar esse vídeo à minha amiga que me acompanha há muito tempo, Yara, como você gosta de florais, eu sei disso, principalmente os florais brancos, eu quero dedicar esse primeiríssimo vídeo a você, tá bom amiga? Muito obrigado. Então, vamos começar, tá tudo bem misturado, gente, bem mesclado. E antes de eu continuar, não tem Natura e não tem Boticário, tá gente? Tem Portado, tem outros tipos de nacional, por quê? Porque os meus perfumes, deixa a gente deitar aqui, tá bom. Porque a Boticário e a Natura, eu tenho recebido muito decante, então não adianta aqui dizer pra vocês, ah, esse e aquele. Não, eu vou comprar e quando chegar os frascos, aí sim vai ter um top 10, um top 5, vão estar misturado dentre os meus vídeos temáticos e vocês vão ver, tá bom? Mas não significa que eu não goste, até porque no meu top 10 do Boticário, tá lá explícito quais são os que eu quero ter na minha coleção. Então, quem de repente não assistiu o top 10 do Boticário, assista aqui o top 5, são os perfumes que eu vou adquirir futuramente muito próximo, tá bom? Então, vamos lá, se não vai ficar um big vídeo e eu não quero um vídeo muito extenso. Primeiríssimo é o Samba da Rosa. Todos têm a resenha aqui no meu canal, tá gente? Só não tem... Um, dois, três... Três só que não tem a resenha aqui no canal, tá? Mas o primeiríssimo é o Samba da Rosa, maravilhoso, da linha Vinícius de Moraes da Avon. Adoro, super cheiro de rosa. Rosas fresquinhas, recém-colhidas. Adoro esse perfume. Próximo. Olha isso! É quase um litrão de perfume. É a água de banho perfumada de violeta africana. Esse daqui tem 600ml. Eu tô usando, mas parece que nunca acaba. Essa linha, gente, tem rosa da Turquia, tem jasmin, tem limão siciliano, tem muitas coisas. Eu não encontro disso daqui porque ele foi descontinuado, tá? Mas eu ainda encontro aqui na minha cidade. Próximo. Não é meu, mas eu adoro tanto esse perfume que eu trouxe aqui pra vocês, que é do Mark Joseph. Esse daqui é da minha mãe, puro cheiro de jasmin, docinho. É uma delícia, maravilhoso. Próximo. É o Indra. Esse perfume é maravilhoso, super atalcado, cheiro puro e extremo de rosas. Tem a resenha dele aqui no meu canal, gente. É muito gostoso esse perfume. No vídeo dele, eu digo onde encontrar, que ele é baratíssimo. Próximo. White Diamonds, da Elizabeth Taylor. Um floralzão branco, poderoso, com aldeídos, muito vintage, muito, muito bom. É uma explosão de gardenha tuberosa e jasmin. Próximo. Esse daqui é o Águas de Lavanda. Só que, gente, esse daqui é da marca Bela. Esse daqui é super floral, é um buquê floral. Tem os mantos, tem gardenha, tem neroli, tem jasmin, tem tuberosa. É uma explosão. Tem rosa. Tem muito. Isso daqui, gente, é uma água de colônia que você encontra em qualquer supermercado. Tá na faixa de 12, 13 reais. E é muito gostosinho. Pra aquela coisa pós-banho, muito bom. Próximo. Fairy Dusty, da Paris Hilton. Esse daqui é uma explosão doce de jasmin. Extremamente floral, jasmin puro. Puro e bem adocicado. Eu adoro esse perfume. Próximo. Por Blanca Charme. Esse daqui é super... Tem um fundo verde, tem muita gardenha, mas ele é bem fresco. É uma delícia. Tem aquela saída bem impactante, mas depois ele acalma. Fica com cara de perfume pós-banho. É uma delícia. É uma delícia. Próximo. Tuberosa do Egito, da Febo. Esse daqui tem 200ml, gente. É muito gostoso. Tem ótima fixação. Projeta bem bacana, mas não incomoda ninguém. Puro cheiro de tuberosa, mas uma tuberosa mais contida. Não é aquela tuberosa tão estridente, aquela coisa tão, sabe, impactante. Mas tem muito marca, muita presença. Muito bom. Próximo. Varenzia White. Super explosão de tuberosa pura com baunilha. Esse daqui grita, berra, chama a atenção. É poderosíssimo. Tem uma resenha dele aqui no meu canal. Vão lá que eu dou indicação de onde você encontra essa maravilha. Com preço bem acessível. Principalmente para todos os apaixonados por tuberosa e por baunilha. Agora vem o próximo. Life, da Avon. Esse daqui também é extremamente floral, atalcado, muito chique. É um perfume muito bom. Muita gente não gosta dele por ele ser mais atalcado, mas ele é um perfume muito bom. E como eu sempre digo para vocês que perfume tem que testar antes, Esse daqui tem gente que reclama que não fixa muito. Gente, talvez por ele ser um perfume atalcado e mais leve. As pessoas que não sentem aquela coisa, aquela projeção, juntam, tem costume de juntar. Dizer que por não sentir a projeção dele, significa que ele não fixe. E vocês sabem que não tem nada a ver. Projeção é uma coisa, fixação é outra. Às vezes ele está fixo na sua pele, mas ele não tem projeção. Então as pessoas acham que ele não está fixado na pele. E é muito pelo contrário, tá? Ele é um perfume delicado, porém muito presente. Life. Próximo. Lebel By, da marca Lebel. Perfume extremamente classudo, fino, elegante, com puro cheiro de rosas. Assabonetado, maravilhoso. Tem cheiro de rosas chiques. Aqueles perfumes que eu até disse para vocês na resenha dele, que lembra aquelas caixas antigas de sabonetes que vinham de rosas, que as nossas mães iam para os eventos, que era muito chique levar. É esse perfume, gente. Ele é muito cheiroso, muito gostoso. E é puro cheiro de rosa, bem aveludado, maravilhoso. A resenha dele, eu dou mais detalhes sobre as notas que ele tem e como ele procede na pele. Ele é divino. Ele é muito chique, muito elegante. Maravilhoso. Ai, ai. Então é isso, gente. Esses foram os meus perfumes florais, com aroma floral da minha coleção. Está bem mesclada, tá, gente? Como eu disse para vocês, Boticário e Avon vão entrar futuramente aqui, que eu já estou providenciando, tá? Não se preocupem. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas temáticas mais femininas que eu irei lançar agora no mês de maio. Eu espero que vocês gostem. Tem muita coisa muito bacana por aí. e a Ara, novamente, dedicando esse vídeo à minha amicíssima, que me acompanha há muito tempo, que me dá muita força aqui no meu canal. Muito obrigado, minha amiga. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.